O presidente Deus abençoe, mantenha a fibra, mantenha a garra, que apesar de todos os inimigos e distorções, o senhor vai prosperar. Eu vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui de carro, torrei no sol, vale apoiar, ele agradecer, porque apesar de todas essas inconstâncias e inimigos que o país tem enfrentado, o senhor tem ouvido a população. O senhor me ouviu aqui pedindo para alterar a IN-131 e está sendo feito isso, que eu tenho informação que está na iminência de sair. E meu, muito obrigado por, apesar de toda essa turbulência para a provista, a gente sabe que demora para fazer um texto bem feito, é normal, faz parte, mas virá. E eu vim aqui pessoalmente para lhe agradecer e aproveitar para dizer para o senhor, que já que está mexendo na IN-131, que possibilita vários cidadãos de bem, de ter acesso a legítima defesa, a posse e porte de arma, que o senhor também peça para a equipe dar uma olhada na portaria 2259 de 2011, que é a que trata do armeiro. Hoje é praticamente impossível se cadastrar como armeiro no Brasil. O que é da justiça? Também é da Polícia Federal. Também é da Polícia Federal, do armeiro, porque hoje é quase impossível se cadastrar como armeiro. Você nem precisa estar falando isso, era para o ministro que é feito isso, né? Com certeza, era para o ministro que deveria ser o primeiro ato em janeiro, quando ele entrou. Porque ele sabia qual era a pauta do senhor, sabia porque o senhor foi eleito e tem sabotado desde então, e graças a Deus saiu para nunca mais voltar. E também quero lhe pedir, presidente, a IN-111, em 2017, também da Polícia Federal, que eram coisas que o ex-ministro, que eu me recuso a falar o nome de traidor, eu me recuso a falar o nome de traidor, deveria ter feito em primeiro de janeiro algo simples, algo rápido, que não daria polêmica nenhuma, e não precisaria ter exposto o senhor nos decretos, como aconteceu no decreto do cofre e, posteriormente, no decreto que o Senado derrubou. Ele queria o cofre. Ele queria o cofre, exatamente. Então, vim lhe agradecer, presidente. Vim lhe agradecer. Vou lhe complementar aqui. Presidente, eu sou de Palmas, nós dirigimos mil quilômetros, eu e ela, eu tenho 64 anos, ela vai fazer... Vovó do afolto. É. E viemos para dizer para o senhor... Sermão de Deus é altíssimo. É. Sou cristã, sou proprietário do Hospital Oswaldo Cruz de Palmas, que não morreu nenhum de Covid, não contaminou nenhum funcionário, usa hidroxicloroquina, usa ivermectina e nós estamos... Azitromicina. Nós estamos aqui para falar com o senhor que temos uma notícia boa para o senhor hoje. Nós duas fizemos uma pesquisa mineral e encontramos a maior jazida de grafite do Tocantins do Brasil. As maiores jazidas estão em Tocantins, não é mesmo? É. É, no Tocantins. E é uma jazida para fazer tudo o que o senhor projetou na mineração. Que o PMDB está segurando dentro da agência de mineração todos os projetos que o senhor tem para apoio adiante. Mas não vai conseguir, porque o poder está contigo, a autoridade está contigo e Deus está com o senhor, tá? Sou vítima da justiça, o poder judiciário na Operação Maete colocou um bandido dentro da minha casa para me matar. Eu fui estorquida, tiraram meu carro, mas Deus prevaleceu. E todos os cinco desembargadores saíram na Operação Maete e a justiça do Brasil está passando por um recente pelo senhor. Presidente, eu sou microempresário do ramo de fretagens de ônibus e turismo. É o ramo mais prejudicado devido à pandemia. Eu trouxe umas demandas para entregar para o senhor e para o ministro Paulo Guedes algumas demandas do turismo que o senhor puder atender. Presidente, eu sou ex-combatente do Exército, sou praça do 2002 da FN. Eu estou entregando para ele, presidente. Eu sou praça do 2002, hoje eu sou agente do sócio-educativo do Estado de Minas Gerais, eu não sei se o senhor conhece. Ainda falando da IN-131, nós não temos cor de arma particular e nem funcional. Nós fazemos escoltas com presos de alta periculosidade, são os mesmos crimes que o pessoal do prisional comete. Nós fazemos escolta sem nenhum tipo de arma, nós fazemos escolta para hospitais, para foros e a gente não pode usar um espalcedor de pimento. Quando eu tiver a maioria no parlamento, eu insira essa questão. Vai, presidente. 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 Presidente, meu nome é missionária Elaine Soares. Sou de Minas Gerais. Atualmente, eu estou atuando como ministra lá na cidade de Itabuna, Bahia. Eu vim precisadamente, presidente, representar aqueles que são terríveis, como é que chama, como o senhor diz, extremamente cristão, né, terrivelmente cristão. Eu quero deixar uma palavra para o senhor. O senhor está escrito no Salmo 46, que diz assim, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco. O arco. Ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Essa velocidade que está contra o Brasil, contra a sua pessoa e contra essa nação brasileira, com um manancial imenso da riqueza de Deus, ninguém vai conseguir destruir. Porque Deus te levantou para fazer a diferença. Mas tem uma palavra para o senhor. O mesmo versículo do Salmo 46, 10, diz assim, Aquetai-vos e sabéis que o senhor é Deus. Você sabe por que você está sofrendo muito? Porque você representou Deus. E quando nós representamos e somos porta-voz de Deus, ele realmente permite que nós passamos tribulação. Mas ninguém vai te tocar nos seus ossos. Glória a Deus. Pode tocar em tudo, menos na sua estrutura e nos seus ossos. Crê nisso, confia nisso. E nós estamos orando. E Deus vai fazer a diferença. E Deus vai cessar a guerra. Sabe que guerra? Essa guerra de inimizade, essa guerra de inimizade, isso será cessado em nome de Jesus. O senhor vai apoiar alguém, presidente? Para quem? Para quem? Para a prefeita. Não pretendo apoiar a prefeita, não, não pretendo. Mas eu vou boiar e vou ajudar. Agora eu preciso que o senhor não apoie ninguém mesmo, então ouve apoio. O senhor precisa do senhor. Não vou, não tenho partido, precisamente não se pretende em política, senhor. Tem muito trabalho aqui em Brasília para estar aqui, entrando em eleições municipais. Recapitulando, presidente. Presidente, me representando 130 mil habitantes que não tem 1 UTI em 124 anos. E o senhor cria investigação da Polícia Federal em todo o Maranhão, não só aí na minha cidade. Em toda a cidade que o senhor vai achar muita coisa boa. O senhor está agindo com toda a certeza, ok? Presidente, recapitulando. Aquietai-vos e sabéis que o senhor é Deus. Aquieta. Deus está lutando por nós. Presidente, primeiramente eu quero agradecer ao senhor. O senhor reacendeu o patriotismo no Brasil. É verdade! É verdade! A minha bandeira é verde e amarela. E eu tenho um projeto que eu queria muito entregar para o senhor, porque eu quero contribuir para ajudar esse país. Eu queria muito ter essa oportunidade. Eu e um amigo fizemos um projeto para entregar para o senhor que a gente quer ajudar o senhor a melhorar esse país. Nós somos auditores de EDF, nós somos servidores públicos e nós queremos zelar pela coisa pública. Por favor, dê essa chance para a gente. O seu projeto está escrito? Eu trouxe, mas não deixaram eu entrar com ele. É porque pode, você está entendendo? Norma, daqui a pouco chega um antráxio para mim, dá para entender? Mas assim, eu pedi para a pregiária e é um projeto que eu queria muito contar com o senhor. Traga para... Quem está pegando? Quem vai pegar aí? Chefe, deixa aqui na segurança que a gente daqui a pouco... Sim, na segurança e dá uma lida e passa para mim, senhor. Contigo. Depois de martirão. Presidente, não investe a força no turismo para esse trabalho. Olha a federação, obrigada. Ajuda as empresas de ônibus, está tudo quebrando, não está podendo viajar. Abre as cidades históricas, as cidades turísticas, Aldas Nova, Porto Seguro, Ilhéus. Converse com os governadores. Você viu no Globo ontem, no quebra-quebra em Curitiba ou não? Sim. Eles passam enquanto está dizendo que é democrático. Começou a quebrar, não passa mais. Começou a quebrar, não mostra mais. Presidente, a saída do senhor vai ser estendendo as mãos para o senhor e te abençoando. Deus abençoe. Deus abençoe, senhor. Deus abençoe.